A gente morou e cresceu Eu a vi desabrochar, ser desejada Uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo, por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar em outros braços E sei contando os passos, sentindo-o tão sozinho O corpo sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas num papel bonito Jurei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você A gente morou e cresceu na mesma rua Eu a vi desabrochar, ser desejada Uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar em outros braços E sei contando os passos, sentindo-o tão sozinho Meu corpo sabor comigo Dociúmo A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Jurei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Eu ia dizer que não é sem r stress Outra mai Agora tem aquele amor da minha vida é você Obrigado.